Senhor, perdona-me, Senhor! Maria Mariana del Barrio, Dona Flores Mar Então não sabe de nada, senhora? Não, Penélope, ainda não. Há dois cadáveres para identificar, mas a missão é quase impossível. Tomara que nenhum dos dois seja da Maria. Ela era tão boa. É, tomara. Pelo que eu sei, você não gostava da Maria. Causou a ela vários problemas. Penélope está arrependida, senhora. Aliás, todas nós estamos. Maria nunca nos fez nenhum mal. Isso é verdade, Penélope? Sim, senhora. Eu estou muito arrependida. Eu nunca pensei que a Maria daria sua vida por mim. Não! 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 Sai da minha filha! Não! 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 Ajuda! 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 Eu nunca vou esquecê-la. Era uma pessoa muito boa. Não! Meu Deus, não! Esse bebê não é meu filho! Esse bebê não é meu filho! Você é boba e não me pega! Boa bobuna! Ah, não! Boba eu não sou, não, hein? Pera aí que eu vou te fazer. Com licença. Já identificaram o último corpo, senhora? O perito acaba de informar que ainda não. Mas talvez em breve tenha boas notícias. O que quer dizer? Que é muito provável que não seja o de Maria Hernandes. É verdade, meu amor. Quando eu sair daqui, vou reconstruir a minha vida. Eu vou mudar. E o meu amorzinho, quando eu sair da cadeia... eu não vou ver mais. E o marido da Maria do Pai, o tal de Luiz Fernando? E aí? Ah, esse muito menos. Eu vou deixá-los em paz. Eu vou esquecer a família dela vinda. A Maria que descansa em paz... me deu uma lição de bondade. E não foi a primeira. Meninas, meninas, vou ficar de boca aberta quando eu disser. O que foi graça? Por que está tão nervosa assim? Parece que a Maria Hernandes não morreu no incêndio. Tem a piedade da sua alma, meu Deus. A Maria era boa. E deu a sua vida por mim. Novas notícias sobre a Maria, Penélope. O que? Não tem mais que sentir remorso. Fala, amor. O último corpo identificado não era o da Maria. A Maria está viva. Viva? Viva. Mas onde? Isso ninguém sabe. Mas o importante é que a Maria está viva, não acha? Não. Não.